Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Eva Maria, sou consultora Natura Diamante com vendas no Espaço Digital. Então, estou aqui para compartilhar com vocês como a venda digital está me ajudando nesse tempo de crise. A gente sabe que tem muitas de vocês consultoras aí na mesma situação que a minha, porque o consumo não para, né, meus amores? Agora mesmo acabou de chegar a minha energia. Então, sim, a gente continua aí consumindo a energia, a gente usa água, a gente tem despesa de supermercado, a gente tem despesa aí de farmácia, a gente tem as nossas despesas diárias para quem tem filhos. Então, acho que a despesa ainda aumenta. Então, como estou vendendo no Espaço Digital, estou me reinventando através das redes sociais, eu venho compartilhar com vocês, trazer umas dicas daqui de como eu estou fazendo com as minhas vendas no Espaço Digital. Você é uma consultora Natura, não tem espaço digital, eu convido a vocês a criarem o Espaço Digital, porque agora o empreendedorismo digital é o que vai estar aí nas redes sociais, as pessoas estão se reinventando através do Espaço Digital. Então, é provado, meus amores, agora aí está saindo em todos os jornais, está saindo nas noticiárias, que as vendas de cosméticos aumentaram aí consideravelmente. Então, se você está nesse ramo, está na hora aí de você começar a divulgar os seus produtos, divulgar o seu Espaço Digital nas redes sociais. Aí você fala assim, Eva, eu não tenho Instagram. Então, eu divulgo no Instagram, aqui no canal do YouTube, no Facebook, no WhatsApp. Mas eu pergunto para vocês, qual que é a rede social que você usa que tem mais engajamento? Você tem o WhatsApp, você envia ali, tira o print dos produtos que estão em promoção, cria cupom de desconto, a Natura fornece aí cupom de desconto para a consultora, você pode criar o seu cupom de desconto agora no Dia das Mães. É um excelente momento para você criar cupom de desconto e vender presente no Dia das Mães. Então, meus amores, vantagem de vender no Espaço Digital, porque eu vou vender para o meu cliente dentro de casa, com a segurança, me cuidando. A Natura vai entregar esses produtos aí para o meu cliente, a Natura vai receber, então eu não vou ter preocupação. E a vantagem agora, os benefícios que a Natura está aí fornecendo para nós, consultoras, a mesma lucratividade da consultora do presencial, é a mesma lucratividade da consultora no digital. Então, além dessas vantagens aí, a Natura, ela traz muitos outros benefícios do Espaço Digital, que é para nós estar se reinventando, aproveitando aí agora esta ferramenta. O CoronaVids, eu imagino, eu acredito que ele veio para tirar nós da zona de conforto, porque quantas pessoas não estão vendendo aí muito, vendendo muito mesmo através do Espaço Digital. Eu mesma, eu falo para vocês, eu estava aqui na minha zona de conforto, eu não estava divulgando bastante os meus produtos, por esse motivo eu estava vendendo bem pouquinho, eu vendo mais, sou uma consultora diamante, eu me destaco todo ano como consultora diamante, porém no presencial. Então, a gente sabe que dentro de casa, dificilmente a gente vai permanecer nesse nível se a gente ficar dentro de casa, porque para vender a gente precisa sair. E através do Espaço Digital, a gente só vai fazer a nossa divulgação através das redes sociais, que toda essa ferramenta aí está disponível para nós gratuitamente. Então, uma vantagem, meus amores, o que eu acho muito bacana mesmo aí na Natura, é a gente usar esse Espaço Digital e a gente, através das nossas vendas, a gente vai continuar crescendo. Se você é uma consultora bronze, você vai crescer com a pontuação das suas vendas do Espaço Digital. E isso é muito importante. Então, esse é o recadinho que eu venho trazer para vocês. Desculpa o barulhão aí, nossos vizinhos estão fazendo, estão construindo, e aí tem esse barulho aqui no vídeo. Mas, é dica maravilhosa. Vamos ao Espaço Digital. E usando o Espaço Digital, vocês precisam estar aí nas redes, usar o Instagram. Se você não tem Instagram, você cria um Instagram, porque é uma ferramenta aí gratuita. O meu é arroba evamariaabv. Então, me procure por lá, que vocês vão ver como que eu estou fazendo minhas divulgações. Divulga no Facebook, divulga aqui no canal, tem a comunidade. Então, tem muitas vantagens aí para a gente estar usando o Espaço Digital. Um beijo grande e fiquem todos com Deus. Tchau! Tchau!